Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Fofoca TV News, já quero pedir o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento, tá? Vamos lá. Paulo Gustavo continua sendo vítimas de comentários maldosos aí, né? Principalmente de pessoas religiosas, né? Que se dizem religiosas. Dessa vez, foi uma jogadora do Palmeiras que disse que o Paulo Gustavo foi para o céu, né? Bom, vocês já vão... foi para o inferno, perdão. Bom, vocês já vão entender, né? Essa polêmica tomou conta nas redes sociais nesse último domingo, né? E um comentário desumano feito por ela, né? A jogadora Xu do time feminino do Palmeiras comentou em uma postagem que se comparava a morte do Paulo Gustavo com a morte do cantor gospel Lázaro, né? E nessa postagem falava que esse vírus não escolhe as pessoas, né? Pode ir tanto uma pessoa que serve a Deus, que é cristã, como uma pessoa que é ateu, né? Bom, a jogadora colocou uma resposta que chocou o público, né? Ela colocou que tem uma pequena diferença entre os dois falecidos, de acordo com a opinião dela. Ela falou, beleza, morreram pelo mesmo vírus. A diferença é que um, o Lázaro, foi para o céu e o Paulo Gustavo, para o inferno. Bom, obviamente, ela recebeu uma enxurrada de mensagens negativas, tá? Ela recebeu muito repúdio, tá? E a mesma precisou se pronunciar e pedir perdão pelo comentário maldoso. Ela falou, basicamente, né? Tive peito de comentar e tenho caráter de me desculpar. Desculpa se atingiu vocês de alguma forma, né? A página do Entes por Futebol se pronunciou repudiando, entre muitas outras páginas de futebol, dizendo ali que realmente é um absurdo, né? Até porque, pessoal, independente se você concorda ou não com as práticas que o Paulo Gustavo fazia, ninguém é Deus para julgar se alguém foi para o céu ou foi para o inferno. Deixa a tua opinião, deixa o teu like, tchau. Tchau.